Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui na sala, mano, e todo mundo que tá aqui no vídeo já deve ter visto o vídeo que a Nathalia fez Construindo uma árvore de Natal, só que feita de figurinhas É, não tá pronta ainda, tá ligado? É assim que ela tá, ela tá desse jeito, ela tá esperando secar por causa da tinta e tudo mais E é o seguinte, a minha ideia é simplesmente esperar ela acabar a árvore dela Que provavelmente também, se você tá assistindo esse vídeo meu, você já deve ter assistido esse vídeo dela também Que saiu no canal dela fazendo a árvore de Natal de figurinhas da Copa, né? Se não assistiu, depois desse vídeo entra na descrição aí que você vai ver ela montando essa árvore de Natal Mas enfim, a minha ideia é basicamente esperar ela montar e depois destruir essa árvore de uma vez por todas Você sabe que ela anda me trolando toda hora, inclusive com a Lívia, ela pede ajuda da Lívia pra me trolar Me trola de várias formas possíveis E mano, chegou a minha vez de fazer essa trollagem com ela Eu vou esperar ela acabar de construir essa árvore de Natal de figurinhas da Copa E assim que tiver pronta a árvore, que ela tiver gravado o vídeo dela, eu vou destruir essa árvore inteira É, eu vou esperar ela fazer o vídeo porque a árvore é pra fazer o vídeo, né? Então depois que ela fizer o vídeo, eu posso destruir que não vai ter problema nenhum Só que depois, mano, eu vou dar pra ela de presente uma outra árvore de Natal que ela tava querendo muito Que é pra colocar lá na cobertura Então meio que ela vai ter trocado uma árvore de figurinhas dessa, que ela vai fazer pra gravar o vídeo Por uma árvore de Natal de verdade que ela queria muito, tá ligado? Eu quero primeiro ver a reação dela depois que eu destruí a árvore que ela demorou muito tempo pra fazer Inclusive eu tô ajudando pra vocês terem uma ideia Vamos esperar essa árvore ficar pronta e aí eu destruí ela Eu tava gravando alguns vídeos aqui no estúdio agora, mano E a Natalya tá terminando já de fazer a árvore dela Eu vou mostrar pra vocês como é que tá, olha só Olha isso, rapaziada Ela tá bem ali, ó Terminando a árvore já Vamos abrir ela que eu vou destruir essa árvore Mano, eu confesso que eu tô com fã de dó de destruir essa árvore, mano Ela tá demorando muito pra fazer Vocês não tem noção, tá demorando horas e horas Tipo, já deve ter mais ou menos oito horas ou mais que ela já tá fazendo isso, tá ligado? Muito tempo que ela tá fazendo isso Mas tudo bem, eu vou lá, vou continuar ajudando ela E assim que ela der uma vacilada Terminar o vídeo Eu vou destruir essa árvore Olha só como ficou bonita a árvore dela, mano Quem quiser ver o processo dela fazendo Entra lá no canal dela, tá aí na descrição Pra vocês verem como é que foi, mano Porque foi um trampo, tá? Mas ficou muito top o resultado, né? Olha o Neymarzão aqui, cabuloso, mano Ó, cabuloso De estrela, mano Ela colocou essa bandeira, olha isso que da hora Como é Copa do Mundo, então faz todo sentido, né, mano? O intuito aqui não é mostrar essa árvore, tá ligado? O intuito aqui agora é destruir ela Só que, mano, eu tô pensando o seguinte Demorou muito pra ela fazer essa árvore Vocês não tem noção E ela apaixonou pela árvore Ela ficou mais de nove horas fazendo essa árvore Então, tipo assim, eu confesso que eu tô com um pouco de receio De destruir essa árvore agora, tá ligado? Então eu tive uma ideia melhor Eu vou pegar essa árvore aqui agora E vou tentar pegar essa árvore Olha isso A árvore tá na minha mão, mano Eu vou esconder ela lá em cima Onde a Natália não vai vir mais, tá ligado? E aí, calma que eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer depois disso Porque não vai ser só isso, não Eu vou realmente destruir, tá ligado? Mas calma que vocês vão entender Rapaziada, eu tive uma ideia melhor Decidi colocar aqui no quarto, ó Inclusive, meu Deus do céu Soltou Meu Deus, mano Já destruí Calma Deixa eu tentar colar isso aqui de novo Ai, pior que eu não sei como tava colado Acho que era assim Ai Ai Beleza Vou deixar ela aqui no quarto Ela não vai imaginar que eu trouxe a árvore pra cá, tá ligado? Vou deixar essa árvore da copa aqui no quarto E agora, olha o que que eu tô pensando em fazer Eu vou simplesmente pegar Essa tinta verde aqui que ela fez, ó E vou pintar outro pedaço de isopor, tá ligado? Vou pintar, tipo Meio que da mesma forma que ela fez Um isopor do mesmo tamanho E aí eu vou simplesmente Quebrar todo esse isopor, tá ligado? Calma, vou pintar o isopor E aí eu volto com vocês pra vocês verem o que que eu tô pensando em fazer Beleza, rapaziada Olha só Consegui pintar todo o isopor Tá todo pintado de verde Esperei secar aqui um tempo Enquanto isso, mano A Natália tá ali no estúdio Editando o vídeo dela, tá ligado? Editando já o vídeo Esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora Então ela não faz nem ideia, mano Pera aí, vou colocar a câmera no tripé pra mostrar direito pra vocês Olha só, rapaziada Isso é um pozão aqui comigo Aqui, mano Olha o seguinte, ó A minha ideia é basicamente fazer assim, ó Eu esqueci que isso faz barulho, mano Eu tenho que fazer isso mais baixo Olha isso, mano Tá cheio de figurinhas aqui, tá vendo? Eu vou, tipo, meio que jogar essas figurinhas aqui Pra ela simplesmente pensar Que as figurinhas eram da árvore, né? E senão não vai fazer sentido Tipo, meio que a árvore quebrou Mas as figurinhas, tipo, não existiram? Sumiram? Desapareceram? Então deixa eu pegar aqui essas figurinhas todas Esses papéis Vou jogando tudo aqui em cima, tá ligado? Olha isso, rapaziada Olha o resultado, mano Coloquei várias e várias figurinhas Que a gente tinha guardado ali também Joguei tudo em cima aqui desse isopor E, ó, a árvore tava aqui Agora ela tá aqui toda quebrada Mas claro que não, né? Não é a árvore de verdade Mas isso é o que ela vai pensar Vamos chamar ela lá agora Ela tá de fone Então vou ter que cutucar ela lá Assim que ela chegar aqui Vamos ver qual que vai ser a reação da Natália Quando ela ver que a árvore da copa de figurinhas dela Tá toda destruída Vamos lá, então E aí, meu amor? Deixa eu te falar uma coisa Você lembra que você me trollou Esses dias pra trás? Inclusive junto com a Lívia Eu fiz uma vingança com você hoje Que vingança? Ah, minha vingança, olha O que que você fez? Ah, meu bem Pensa o seguinte O que que atualmente você mais tá gostando? Assim, o que você mais tá, assim, apaixonada? Sei Seu Apple Watch não é O seu Macbook novo também não é Sabe o que que é? É uma coisa que você acabou de fazer Inclusive você ia editar essa coisa aí agora Você fez isso, não? O que? Eu não tô acreditando, velho Não teve graça, é sério Sua árvore da copa Não, meu bem, eu fiquei mais de nove horas fazendo Uai Você não me trola toda hora? Não, sério Você não fica toda feliz quando você faz uma trollagem comigo? Ô, sério, isso não é trollagem, velho Uai, é trollagem sim Aí, ó Sua árvore da copa Todo aí pra você Não tô acreditando que você fez isso de verdade Meu bem, olha pra você ver Eu ainda fui legal Esperei você acabar de gravar o seu vídeo Entendeu? Pra você ter o vídeo pelo menos Você mostrou pra galera no seu vídeo Eu nem mostrei a galera no Instagram Queria postar uma foto Ah, mas no Instagram agora Você pega uma parte do vídeo E posta lá, uai Sério Não tô acreditando que você fez isso Uai, meu bem Foi mais do que justo É uma hora da manhã Deixa eu te falar Você me trola toda hora Junto com a Libia Me trola Isso é uma coisa que você já faz É uma coisa que você já faz Agora tá aí Sua árvore da copa Tá toda destruída Não, sério Sério, meu Ficou sacanagem Ai, ai, desculpa Ai, ai Não, peraí Eu tô passando pra lá Eu tô só passando pro outro lado Não, foi muita sacanagem que você fez, tá? Que isso, amor Você tá pisando também, ó Cuidado Eu fiquei um dia todo Mas eu, você sabe disso Eu tô cansada Eu fiz o dia todo Você não fez pra gravar o vídeo? Fiz Já não gravou o vídeo? Mas eu queria mostrar pra galera Em outros vídeos Eu queria pôr lá em cima Ah, tira o print do seu vídeo lá E mostra pra galera A árvore agora já era Não existe árvore mais não É assim? Não existe árvore mais, meu amor É, acontece Acontece Aqui, então eu vou fazer o seguinte Você fala aqui pra mim agora Que você vai parar de me trollar Eu não vou falar E aí eu paro de te trollar Eu não tô acreditando que você destruiu o trem Se você prometer que não vai mais me trollar Eu prometo que não te trolo mais Eu quei fazer no dia todo Meu bem, pelo amor de Deus É só uma arvorezinha De isopor, véi Não Sério, foi sacanagem Você tá botando tanto valor assim nesse negócio Eu fiquei triste de verdade As figurinhas ainda dá pra salvar, né? Porque as figurinhas não aconteceu nada com elas Mas esse isoporzinho aqui, ó Isso aqui já era Isso aqui já destruiu Já tá tudo destruindo Sério, eu tô muito chateada, meu bem De verdade Eu tô chateada com você Ó, mas eu tô gravando Pelo menos fala pra galera aqui Não, dessa vez eu fiquei triste Porque eu fiquei o dia todo fazendo Mas aqui Eu tô cheia de tinta Tem outra coisa, inclusive, também Não Tem outra coisa Você acha que essa trollar já acabou? Tem mais, meu amor Tem mais coisa O que você fez? Não acabou, não Vem cá O que mais que você gosta muito? Ah, véi O que você estragou? Calma Relaxa Vem cá Vou te mostrar Tá tranquilo Porque trollar já é assim Você tem que aceitar Você trola Tem que gostar de trollar O que você estragou? Entra aí, olha Você não estragou O que é aquele isopor verde? Olha lá, ó Sua árvore tá inteirinha aqui dentro, meu amor Ah, meu verbo, você não estragou Inteirinha O que é aquele isopor verde? Ah, eu peguei um isopor e pintei Da mesma coisa que você tinha pintado esse aí Você pintou um isopor pra me trollar? Amor, valeu a pena Porque você devia ver sua cara Amor, sério Você devia ver a sua cara Quando eu te trollei Eu fiquei triste, a galera, viu? Ah, Lô, você ficou triste Ficou um tempão fazendo esse negócio Gente, eu fiquei literalmente o dia inteiro Fazendo isso aqui Nossa, se você tivesse quebrado Ô, mas sinceramente Eu acho que você tá tão cansada Que você nem ficou tão desesperada Ô, tá de madrugada já Tô morrendo de sono É, seu olho tá até mais emendo Meu olho tá até fechando assim, ó Eu esperava um pouco mais Dessa reação dela, rapaziada Obrigada Eu esperava um pouco mais Mas sabe o que eu gostei? Ah, não Sabe o que eu acho? Nada mesmo Eu acho que essa foi a trollagem Que eu mais fiquei decepcionada e triste Porque eu não esperava que você ia Eu confesso que, assim Eu achei que a reação A sua reação seria Um pouco mais Assim Meu Deus, desesperada e tudo mais Você tipo Ah, meu bem Fiquei triste É porque dessa vez Eu fiquei muito triste Tipo, eu fico brava Das outras vezes Dessa vez eu fiquei triste Porque eu fiquei o dia todo E foi tão decepcionante Ver aqui E achar que tava todo destruído Não, ficou bem feito Pra falar Ficou Só que teria mais isopor, né? Eu coloquei pouco Ah, mas você acha que eu pensei? Na verdade tem praticamente Mas não tanta É, verdade Enfim, rapaziada Foi muito bom, mano Foi muito bom Mas se você quiser ver O processo da gente fazendo Essa árvore aqui Durante o dia inteiro, mano Entra no canal da Natália Tá aí na descrição Pra vocês verem, mano Porque eu ajudei ela também Foi muito cansativo Deu muito trabalho Mas eu acho que ficou Um resultado muito legal Mano, a Natália vai editar O vídeo ali agora E, mano, é isso, velho Espero que vocês aproveitem Curtam o vídeo aí Foi muito legal Essa árvore da Copa aí Das figurinhas da Copa Vai ficar marcada aí Tá ligado? Na nossa história Mas enfim, mano Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau